Fala aí pessoal, beleza? Impressões, esqueci mais um vídeo pra ver com vocês aqui E hoje vamos Simplesmente reagir ao Nando Moura No GTA, cara, canal do Gimar E vamos ver aqui o que vai acontecer Animação muito bacana, cara Tô cortando o cabelo ainda Eu vou cortar, não sei porque tem essa mania de deixar que ele ser assim Mas, cara, tá meio bugado Porque simplesmente eu não arrumei ele E tá bugado mesmo, ó, pode ver que aqui tá meio pra trás Porque Porque eu não arrumei mesmo Mas, peraí, eu tinha uma ideia alucinante Bom, voltei aqui Meu cabelo ainda está bugado Olha isso, cara, simplesmente aqui É porque essa parte eu pentei pra baixo, cara Mas eu vou deixar assim mesmo, beleza? Olha só, parece que tá saindo um negócio aqui, ó Meio estranho, né? Bom, galera, trouxe a camiseta aqui Vou colocar uma camiseta, esqueci Uma camiseta, vamos lá Pronto, estamos melhores Vamos fazer o react E antes vamos fazer uma coisinha aqui Pra ver se dá certo É, não vai dar certo mais Porque simplesmente nasceu errado no cabelo, ó Ó, tá vendo? Simplesmente aqui tem um errinho Eu deixei grande, cresceu demais Simplesmente porque Uma vez eu cortei ele curtinho E ele De uma vez foi assim, né? E cresceu tudo igual, cara Normalmente aqui cresce mais alto E coisa que Ficar a metade desse aqui No noite eu corto, cara Mas também vamos lá Depois eu vou cortar Talvez seja amanhã Eu vou cortar o terça-feio Vamos reagir Ao vídeo aqui do Guimar, cara Bem bacana Não, assim não, cara Vamos regular aqui Nossa webcam É bem que é o mal dizer, né? Pô, que lá Estou bem acomodando aqui Bacana, vamos lá Vamos reagir Eu só estava aqui admirando Essa bela paisagem Pronto para me jogar daqui E acabar com tudo isso Mas eu pensei Como seria O Nando Moura No GTA São Delos? É, agora seria a parte da transição, né? Mas como eu não tenho transição Vai assim mesmo Caralho! Ah, shit Aqui vamos lá Cê é louco, me dá hora Essa merda aí que tá certo Moçomite ele Ai, caramba Olha a voz lenta Vai receber uma merda Duma medalha Pelos acadêmicos É um caralho De ideia, mano Lagoinha E com o RZ, olha Um pulinho pra trás, mano Olha o Lula É de uma Olha o Bolsomite Tendo no novo Aquela dancinha, ó Fica da hora Agora a parte muito engraçada, mano Tipo, ri muito nessa parte Se liga É conhecer alguém, é? Olha lá Ai, caramba Então aqui, pessoal Aqui Acabou praticamente o vídeo, beleza? Então vamos lá pro próximo vídeo deles Se a gente tiver reagir aos três Se a gente agora ferrou A gente volta aqui E vamos ver a parte dois, cara Enquanto Nando Moura e Bolsonaro Limpavam as ruas de Loja de Janeiro Lula e Dilma criavam uma criatura Extremamente perigosa A cerveza logo aí, Dilma Toma a louco Caralho Finalmente conseguimos O companheiro perfeito Com seus rir As ideias, mano Puta merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara Meu irmão Eu vou te cagar no pau Seu arrombado Vagabundo de o meu caralho Vagabundo Vagabundo Sai daqui Mano Fica igualzinho, velho A boneca Fica praticamente Entendeu, né? Eu sou um reverso Dando Moura Olha só Aqui vai aparecer, hein Que da hora Olha só Aqui vai aparecer, galera Olha só É assim um tretanews Então vamos direto Pras no... Tá concordando o GTS Ligado, vim assim Fala aí Tá, pleno Se pôr no caos aí voando Tá, zírio Ah, tá lá atrás Aqui, tá lá atrás Apareceu um reverso Zírio Apareceu um sonho dos dois Eu sou um reverso Agora a parte mais engraçada do vídeo Olha só A parte mais engraçada E aí, galera O bagulho é... Digamos aí, meu irmão Mais uma parte Que desafiam as ideias O bagulho é doido E os desafios hardcom E morreu E aqui acaba Vamos ver o... A parte 3, cara Fiz errado de novo Bom, vamos lá A parte 3 Antes, galera Antes Você vê isso aqui Antes você vem aqui do lado Você for Não quer ir Você se travou Não se se travou Já foi Tá certinho Vamos embora Ah, esse aqui vai ser mais um vídeo Do blusão Olha que apareceu O blusão, caralho Ainda não é Se aparecer É o seguinte É indicar aqui pra nós O que é O bagulho é doido O blusão está vivo ainda Lá que está, né É só uma comédia Só O desafio hardcore Ele fez ali Ah, p*** que pariu O blusão No f*** Ô, Ivan Nelson Ivan Nelson O blusão aqui Dessa cidade, por favor Oh, amancada Pode deixar, gente Ah, olha aí, Marco Muito igual, bro Que? Que? Grande tocando do Moga Vive em uma mansão Doente, cabelo louco Ah, entendeu, né Vai Amoscando, bro Olá, amigos Bem-vindos Eu sou o Rogério Betinho Saiu a sentença Do processo Que o Felipe Neto Moveu contra mim E deu a lógica Olá Eu sou o Felipe Neto Seja bem-vindo Batman e Moga Entendeu, né Porcaria, né Tô com o Felipe Neto Tô com o Felipe Neto E é listo Você vê a coisa da Tchis Vai, Brasilia Planing, zine, clavours, broken, rocchings Vai, Brasilia Isso aqui vai ser esquisito A parte aqui é bem Vai aparecer até o Ai, parte família ligada Cabelo pra ele abaixar um pouquinho Aqui, né Véi Poxa Pior que eu tô com sono Do lado ele Tudo bem Agora, hein Olá Eu sou o Felipe Neto Eu sou o Felipe Neto Eu sou o Felipe Neto Seja bem-vindo para mais um Vem da casa dos irmãos O que eu fiz? Ah, tem que ser travado Jura que ser travado De novo, hein Algo que eu tô com os dois Jura que eu fiz Quase... Seja bem-vindo Devolta A gates É o que eu fiz? Vagabundo Caralho, vaga-bundo É esse que tu deu Un vagabundo Vagabundo Certo É um caralho de merda Vai, porra O que eu fiz? Vai, porra Caralho, seu porra Que isso é um caralho seu vagabundo Você é um vagabundo de reta! O que acaba? Eu não sei. Ah! O zóia, né? Eu vim trazer um currículo aqui para ir trabalhar, mano. Eu não entendi muito bem aqui. Não, é isso bem. Olha lá o Hand Spinner. E aqui acaba, galera. Então, vamos apertar aqui para não errar. Onde que eu sigo aqui no canal dele? Não, tem que ir lá no... Vamos pesquisar aqui o Glimar. Glimar. Aqui mesmo, ó. Olha o vídeo recente do canal. Então, galera. Esse aqui é o canal dele. O canal do Glimar. Vou fechar o vídeo aqui para vocês verem melhor. Aqui está o canal dele, ó. Eu estou assistindo os vídeos dele. Que eu reagi. Muito bacana, cara. Tipo... Poxa, tem vários vídeos que você pode dar risada, mano. Se der certinho... Talvez eu saiba mais react. E também estou devendo react de outro canal que veio na minha live de divulgação, tá? Estou devendo um canal lá também para fazer um react. Talvez faça lá que eu tiver cabelo cortado, né? Já. Bom, então... Só um vídeo diferente aqui. Logo logo termos mais conteúdos. Também fica atento a live de divulgações, beleza? Que vai ter aqui no canal ao vivo. Estou certinho, bonitinho. Ó. Nunca fiz um vídeo de react. Eu não sei se está do jeito certo, né? Simplesmente eu vou assistir até os vídeos completos do cara, praticamente. Tomar aqui não dei nada, né? Eu nunca fiz vídeo de react. Tomar aqui não dei nada para o YouTube. Porque bem... Não estou muito bem copiando. Estou fazendo sim uma reação, né? Aparecendo a minha imagem ali. Praticamente. Mas... Talvez aparecendo as imagens do pessoal. Talvez alguma coisa. Mas... Tomar aqui não dei nada, cara. Então o cara do Glimar. Muito da hora mesmo. Vale a pena conferir. Ó. Pesquisa aqui ó. Guimar, cara. Você vai achar os vídeos aí muito bacanas. Simplesmente vocês vão rir bastante, beleza? Então... Valeu. Até a próxima. E fica atento aos próximos vídeos do canal, beleza? Valeu. Até a próxima. Tchau.